Olá meus amigos, boa tarde, nós aqui mais uma vez, J.A. Bonanza, para mostrar eu mesmo me surpreendi, que eu nunca vi, até hoje, um pé de laranja, com dois anos, dois anos e dois meses mais ou menos, numa carga, esse foi a primeira vez que ele deu, e olha para isso aqui, não é negócio de montagem não, que tem uns camaradas aí que gostam de estar fazendo montagem, no que não existe, aqui é na realidade, ó, eu acho que tem quase, se faltar para 200 laranjas é pouco, ó, esse eu vou mostrar pelo lado de lá, vai para isso aqui, ó, eu nunca vi até hoje um pé de laranja com a primeira safra, que aqui ele nunca produziu, a primeira safra eu até estava criticando ele, eu falei todo já, deu uma laranjinha, e você está sem, aí ele disse não, eu vou lhe mostrar que eu converso com minhas plantas, até disse que eu sou meio maluco, e ele disse não, eu vou lhe mostrar quando eu produzir é de verdade, e olha para isso aí, ó, aqui é a pocã, a pocã legítima, aqui vai ficar enorme essa laranja, esse vídeo que eu estou fazendo hoje aqui, essa laranja, tudo é o zelo e o saber trabalhar, eu mostrei para vocês como, pode ver um vídeo meu, como turbinar seus pés de laranja, como é que eu turbinei esse pé de laranja? com um balde de esterco, de gado, e uma colher de ureia, porque a ureia, todo mundo sabe que é nitrogênio, ela ajuda na floração, ajuda a segurar os frutos, e aí, vocês estão vendo aqui, está em torno de três meses e meio a quatro meses, olha para aqui ó, eu mesmo falar a verdade, até hoje eu não vi um pé de laranja novo, tipo, porque o pé de laranja velho, ele já tem raiz profunda e tal, mas esse pé de laranja, com dois anos e dois meses, é mais ou menos a média dele, vai para aqui ó, então simplesmente o que eu usei foi isso, eu não uso os pés, não uso nada desse negócio ó, é laranja, é laranja que dá prazer de você, vai para esse galho aqui, eu até marrei ele aqui em cima, que é para ele não despencar ó, tá até sujo de terra, estava tudo arrastando no chão, vai para aqui ó, só na penca dessa laranja, tem oito laranjas, ó, então isso aqui, é coisa de se ter orgulho, do saber trabalhar, alegria de trabalhar, porque tem isso também, nunca trabalho na sua roça triste, porque aqui é um ser vivo, e a gente tem que estar sempre feliz com ele, para que dê bons frutos ó, só não deu na copa em cima, que todo mundo sabe, a copa da planta, ela é mais fraca para carrego, e é isso aí, vou mostrar mais outros ali, que eu turbinei também, tenho vários aqui, esse aqui, o galho dele não aguentou, pode ver o tanto de laranja seca que temos, tinha umas trinta e tanta laranja, como vocês estão vendo aqui ó, aqui está até pocando, está parecendo um cacho de licuri, aqui, olha para isso ó, essa é a mexiriquinha, não é a laranja cravo, essa é a mexirica, agora menino, deu com vontade viu, olha para isso aqui ó, esse é da mesma idade daquele ali, está até pocando aqui, choveu bem esses dias, olha, todo galho que você levantar, ele está desse jeito ó, não está nem parecendo um pé de laranja, aqui ó, parece um pé de outra fruta qualquer aí ó, pocando de tanta água, porque aqui desceu água para valer, aqui, esse aqui certamente vai quebrar o galho também, olha para isso, olha, isso aqui eu fico encantado, se eu pudesse ficar o dia todo aqui dentro, só olhando isso aqui ó, eu acredito, tem mais de quinhentas laranjas nesse pé, muito mais de quinhentas, olha para isso, onde você puxar os galhos, é o efeito da ureia também, o adubo, o adubo de gado e a ureia, porque a ureia ela faz o mesmo trabalho do, da chuva, que a chuva, nem todo mundo sabe, mas é rica em nitrogênio, pode ver um pé de laranja ele está, num dia ele está sem folha, choveu com dois dias, ele está todo de folha nova, olha para aqui ó, eu vou, não vou tirar agora, porque o vídeo fica grande, mas essas menor eu vou tirar, porque aqui está com excesso, quem conhece de plantação sabe que aqui só vai dar laranja miúda, posta mais meu filho ó, então não tem um galho para dizer não está carregado, ó, bota aqui por dentro aqui ó, aqui dá para pegar direitinho, ó, para onde você rodar está cheio de, cheio de mexerica, e vou mostrar um outro de pocã ali, ah, vou mostrar o de, aqui é um pocã também, que quando eu fiz o outro vídeo turbinando, ele estava cheio de laranja, deu laranjas enormes, aqui eu vou tirar tudo, essas que está, isso aqui é só atrasar o pé, não tem muito sucesso, isso aí é o pulgão que faz isso, e vou mostrar o outro de, esse é a laranja cravo, não é a mexeriquinha, é mexerica cravo, que é até o, no vídeo, no outro vídeo, eu mostrei ó, quem foi que já viu uma coisa linda dessa, me diga, comente nosso vídeo, o que é que vocês estão achando, que é muito importante para nós, para a gente seguir, tem hora até que eu penso em parar, porque a visualização, a gente faz um vídeo com tanto carinho, e não tem visualização nenhuma, tem vídeo aí com um ano, um ano e tanto, com menos de 100 visualização, então, porque o nosso vídeo, como diz, da agricultura, não tem tanta procura, é difícil a pessoa fazer uma procura, para pegar um conhecimento, esse é outro aqui, tem mais de 200 laranjas, esse pé, olha para isso, olha, praticamente a flor que saiu, 30% vingou toda, e por causa do serviço que eu fiz, esse trabalho que eu fiz, foi fundamental, vai para aqui ó, e esse aqui foi de onde nós começamos, não foi? Ó, merece até uma foto de capa aqui, mas já tirou do outro, bate um aqui, Guga, fica melhor, coloca, um, depois? Pronto, tem mais outros aqui, o pera hoje eu não vou mostrar não, mas nós vai passar junto de um aqui, que esse aqui é o laranja pera, vai para isso aqui também, fiz o mesmo trabalho, você vê esse pé de laranja, tem um ano e meio, eu não ia nem deixar, com essa, aqui ó, olha o pulgão, aqui ó, olha gente, aqui está morto, aqui eu bati um troço aí, e ele, ó, um pé de laranja desse, com mais de 50 laranjas, em agricultura familiar, uma coisa, uma benção de Deus isso aqui, olha, é todo cheinho assim, e esse aqui que eu mostrei um vídeo, eu acho que eu tenho dois vídeos desse pé de laranja aqui, que esse foi um fenômeno também, esse deu laranja com 200 gramas, e a gente fez o mesmo processo, do esterco, um pouquinho de uréa, e resultou nisso aqui, ó, quando saiu essas flores aqui, ele já estava com laranja madura, aí a gente foi tirando as laranjas, e o seguimento foi esse aqui, ó, não parou, porque eu, eu sempre achei que hipocã só dava uma vez no ano, e esses meus aqui, é acabando um e, olha pra isso, tudo linda, tudo limpinha, vai pra esse galho aqui, ó, tem mais outro aqui, na mesma sequência dele, eu tenho até que escorar, porque está, olha, tudo melado de terra, é o tempo, minha, minha vida está muito corrida esses tempos aí, mexendo em construção, ó, ó, pezinho de laranja desse também, vou ter que tirar aqui umas, umas 30, 40 laranjas, porque, senão não dá graúda, e o foco da laranja é da doce graúda, olha pra isso aqui, ó, ó, onde você futucar, tem laranja, esse pé aqui, já é a terceira safrinha que ele dá, desse tamanho, tanto é que eu vou tirar bastante, pra ver se ele desenvolve, e na próxima florada, eu não vou deixar ele, vingar não, vou, eliminar as flores, os frutos em novo, pra ele crescer, ali tem outro ali, aquele é a primeira vez também, vai dar laranja graúda, esse aqui vai dar laranja graúda, quando ele sai, quando ele sai assim, ele mais velho, ele vai dar laranja graúda, vamos ver se nós vemos a maravilha que tem aqui dentro, o gavião comeu os ovinhos da coleirinha, vai pra isso aqui, ó, que penca que está aqui, ó, e é isso aí meus amigos, mais uma vez, vamos encerrar mais esse vídeo, que eu acho que já está até grande, sempre mostrando coisa boa pra vocês, e pedindo aquele joinha, muito obrigado, fique com Deus, compartilhe, se inscreva, enfim, nós estamos precisando disso, precisando e fazendo com prazer, e ensinando, todas as técnicas que eu, adquiri ao longo da minha vida, eu estou passando pra vocês, porque às vezes você tem seu pedacinho de terra, e já não vou plantar por isso e aquilo, será que eu vou morrer e não vai produzir? Se eu souber que dá com 100 anos, eu pranto, tem meus netos, tem meus filhos, enfim, a vida te segue, muito obrigado e fique com Deus. E aí E aí E aí